A CIDADE NO BRASIL E quando a vida cumpre o mal Fizem-nos os dois mortos Irmão afasta-te do mar Homem afasta-te do bar Homem afasta-te do mal Irmão afasta-te do mar Homem afasta-te do bar Homem afasta-te do mal Teu elefante preferido No micróbio original Botemos risco e na garganta E os pés na estrada nacional Fumamos larvas com discointos Dormimos fresco e sempre tortos E quando a vida cumpre o mal Fizem-nos os dois mortos